O Branquinho conversou com os pais porque o estado dessa menina é gravíssimo. Branquinho. Juvier, o estado dela é gravíssimo mesmo. Eu conversei com os pais aqui hoje e é muito triste pelo que eles estão passando. Essa menina, a Maria Eduarda, tem só 16 anos, faz o ensino médio ali no Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, um colégio em tempo integral. Portanto, o acidente foi ali na parte da tarde, quando ela estava numa aula de educação física. E aí, a mãe foi avisada, não pela escola, mas por colegas da menina, que mandaram mensagens para a mãe falando, olha, ela caiu aqui, bateu a cabeça, parece que não está bem. Nisso, a mãe correu para a escola. Isso no dia 6 de abril. Quando ela chegou lá, nenhum atendimento estava sendo feito à menina. Nenhum professor que acompanhou aquela queda, quando ela bateu a cabeça, fazendo um movimento ali, eles estavam treinando um passo ali para uma apresentação, que seria na outra semana, quando ela foi fazer aquele movimento, o que a gente chama de mortal, a gente chamava antigamente. O que é, Silvia? Uma pessoa te pega aqui, pega o seu pé e te joga o impulso para você virar para trás, dar a pirueta. E aí, num desses movimentos de pirueta, ela bateu a cabeça com muita força no chão. Os colegas que estavam ali próximos disseram que foi um barulho grande. Ela ficou desacordada. De repente, quando ela volta a si, ela totalmente ali desconexa, não falando coisa com coisa e depois começa a sentir dor. E aí, quando a mãe chega à escola, a coisa era tão grave que ela não reconhece a mãe. Ela não reconheceu os pais. E aí, a própria mãe teve que chamar o SAMU. Segundo o relato dos pais, uma pessoa lá da escola até pediu que a mãe assinasse um documento falando que estava retirando a filha da escola. Quando a escola que deveria ter avisado os pais, a escola que deveria ter chamado o atendimento médico, porque quando uma pessoa, uma criança, um adolescente, está na escola, a escola tem a guarda da pessoa. Porque se um pai e uma mãe no Brasil não enviam um filho para a escola, esse pai e essa mãe respondem criminalmente. Então, quando a criança está dentro da escola, a guarda é deles. A responsabilidade é deles. E aí, a Secretaria de Educação até agora não se manifestou quanto a isso. E aí, a mãe chamou o SAMU, Silvier. Quando o SAMU veio, a menina estava muito nervosa. Isso por conta da batida na cabeça, do traumatismo crâniano. Para você ter uma ideia, ela teve um traumatismo crâniano na lateral e o sangue começou a correr na cabeça ali. Uma hemorragia, algo seríssimo. Nisso, quando o pessoal conseguiu levar ela para o Cais Nova Era, ela recebeu um atendimento e foi mandada para o Agamap, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Lá fizeram uma tomografia. Quando fizeram a tomografia, que é o exame ali do crânio, mandaram ela de volta para o Cais Nova Era. Quando a médica do Cais Nova Era pegou a tomografia, ela já falou para os pais, comecem a orar porque é muito grave. E nisso, conseguiram o atendimento aqui no Hospital de Urgências de Goiânia. Ela chegou aqui no dia 7 de abril. Desde então, ela está sedada. Hoje, os pais ficaram sabendo, foram chamados novamente aqui. Sempre tem a visita assistida com o pessoal do social, o pessoal da psicologia. Até porque é um momento muito difícil para os pais. Ela é filha única, a Maria Eduarda. E aí, ela está tendo que passar por uma drenagem no pulmão. É muito medicamento, muita retenção de líquido. E hoje, também, ela teve que começar a questão da hemodiálise. Porque os rins não suportam, não filtram a quantidade muito grande de medicamentos que ela vem recebendo. E aí, a pergunta que se faz é justamente essa, Silvia. Esses pais estão passando por um momento muito difícil. A gente pede a Deus que essa menina saia dessa. Mas o que eles querem é que outros pais não venham a sofrer o que eles sofreram. Porque acidentes acontecem. Mas a questão da negligência, a questão da omissão de quem tem a obrigação de fazer, de chamar o socorro, de avisar os pais, é isso que eles não querem que aconteçam com outros pais por aí. E a gente segue daqui torcendo para que a Maria Eduarda se recupere. Hoje, ela que está contando com o atendimento médico, essa menina que tem o sonho de ser médica. Silvia. Obrigado, Branquinho. Obrigada.